Olá, boa tarde. A partir de hoje o canal aberto vai mostrar diariamente as imagens ao vivo da empresa pública de transporte e circulação em mais de 100 pontos da capital gaúcha. O convênio entre a EPTC e a Fundação Piratini vai possibilitar que o nosso telespectador assista de forma instantânea o movimento das ruas e avenidas direto de Porto Alegre, com destaque para os fatos que interferem no dia a dia dos seus moradores. E vamos falar então de trânsito. O Detran pretende notificar mais de mil motoristas que escaparam de blitz desde 2012. E além de receber multa, o condutor que tem direito de defesa segurado pode ficar um mês sem dirigir. Vai apertar o cerco para quem escapar das blitzes de trânsito, como balada segura e viagem segura. Agora os condutores fujões poderão ter a sua carteira de motorista suspensa, além de precisar mexer no bolso. A medida está sendo adotada pelo Detran Gaúcho, que começou nesta semana a instaurar processos de suspensão do direito de dirigir aos 1.300 casos por fuga de blitz registrados entre 2012 e 2016. Um dos motivos que podem gerar essa atitude do condutor é que está com a situação do seu veículo irregular ou que está conduzindo o veículo sob influência de substância psicoativa ou de influência de álcool. Isso pode causar um acidente de trânsito, um sinistro. Conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro, o Detran Gaúcho já aplica a suspensão do direito de dirigir aos condutores que têm excesso de pontos na carteira, que ultrapassam o limite máximo de velocidade permitida, que dirigem alcoolizados, que praticam racha ou que se envolvem em acidentes graves de trânsito. Não obedecer a ordem de parada dos agentes de trânsito se soma a todas essas infrações. As penalidades previstas, além de multa de R$ 191,54, são a apreensão do veículo e suspensão da carteira por um mês, curso de reciclagem de 30 horas com caráter educativo e pedagógico, além de aprovação em prova teórica. Após a notificação de instauração do processo, o motorista tem o direito de defesa. Ele tem três fases para apresentar suas alegações caso discorde da aplicação da penalidade. Então tem a primeira fase de defesa, depois uma fase de recurso em primeira instância, e uma terceira fase que é um recurso em segunda instância. Levando em conta todos os tipos de infração, em 2015, o Rio Grande do Sul instaurou mais de 52 mil processos de suspensão do direito de dirigir, 62% a mais do que no ano anterior. Um leve aumento na temperatura depois de uma semana de frio intenso favoreceu a formação de forte nevoeiro na capital e na região metropolitana. Responsável pela interrupção de pousos e decolagens no aeroporto Salgado Filho, a acerração é provocada pela inversão térmica, de acordo com o sistema Metroclima do Centro Integrado do Comando de Porto Alegre. A tarde de hoje será de tempo nublado com algumas aberturas de sol em Porto Alegre, máxima de 19 graus. Em Novo Hamburgo, condição de tempo semelhante com menos nuvens à noite. A mínima foi de 6 e a máxima não passa dos 20 graus. No litoral norte, a umidade aumenta à noite. Em Tramandaí, máxima de 18 graus. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada revelam aumento do nível do desemprego no Brasil, principalmente entre os jovens com idade entre 14 e 24 anos. Uma situação que se repete, mas com menos intensidade aqui no Rio Grande do Sul, conforme a Fundação de Economia e Estatística, o desemprego entre os jovens gaúchos também é maior na comparação com os outros grupos. Mas ela não cresceu tanto quanto no resto do país, e projetos sociais ajudam a melhorar essa estatística. Duas pesquisas e um dado comum. Os jovens que mais estudam são os que mais têm possibilidades de colocação no mercado de trabalho. Pela Pesquisa Nacional do IPEA, a taxa de desemprego entre os jovens aumentou de 15,25% no último trimestre do ano passado para 26,36% no primeiro trimestre desse ano. Na região sul, onde a taxa de desemprego é a mais baixa do país, o índice aumentou de 5,69% para 7,35%. Já a PED, a Pesquisa de Emprego e Desemprego da Fundação Estadual de Economia e Estatística, mostra os jovens como o grupo que historicamente apresenta a maior taxa de desemprego. Mas ela não cresceu no Rio Grande do Sul. O dado positivo da PED é que o número de jovens que estão se dedicando apenas aos estudos cresceu de 26,8% no último trimestre de 2015 para 30,26% no primeiro trimestre desse ano. Esse movimento onde os jovens estão somente estudando e se inserindo no mercado de trabalho mais tarde também se observa um aumento da escolarização como um todo. Então, no período mais recente, nos últimos anos, a gente tem um percentual maior de jovens, seja com o ensino médio completo ou seja também com o nível superior. No projeto Calabria, na zona sul da capital, cerca de 300 jovens fazem cursos profissionalizantes no turno inverso ao da escola. São seis modalidades de cursos dentro do programa Jovem Aprendiz. Os cursos são estritamente gratuitos, o jovem não paga para fazer o curso, pelo contrário, ele na condição de aprendiz, que é contratado por uma empresa, ele tem a carteira assinada, recebe o benefício e mais o vale-transporte para poder realizar o curso aqui conosco. No momento que eles concluem esse curso, eles vão ter um certificado, vão ser certificados um ano e meio de curso e isso os qualifica melhor para o mercado de trabalho. Alguns são inseridos dentro deste meio, no caso deles aqui, o designer gráfico, e eles têm uma maior probabilidade de empregabilidade do que um jovem que só frequenta a escola regular. E quanto maior é a qualificação, menor é a possibilidade do jovem ficar desempregado. Eu pretendo continuar com os projetos de design gráfico e também partir para outros projetos, novos projetos. Novas turmas para os cursos do Calabria iniciam em agosto. A inscrição é presencial porque o aluno já participa de uma entrevista seletiva no ato da inscrição. Levantamento do Sindicato de Hotéis de Porto Alegre revela que o setor vive a pior crise dos últimos 40 anos. Conforme a entidade, a taxa média mensal de ocupação está em apenas 40%. Com a baixa procura, os 125 estabelecimentos da capital fecharam mais de mil vagas de trabalho somente em 2016. A maioria em hotéis no centro da cidade. Condição de tempo nublado com algumas aberturas de sol hoje na Serra Gaúcha. A máxima não passa dos 19 graus em Caxias do Sul. Em Passo Fundo, na região norte, as nuvens diminuem ao longo do dia e as temperaturas também ficam na casa dos 19. Mesma condição de tempo em Ijuí, na região noroeste. Mínima hoje foi de 7 e a máxima será de 19 graus. Vem bater a minha porta, jogar teu charme pra cima de mim Traz teu peito a minha cola, teus braços coasas de querubim Vem bater a minha porta, jogar teu charme pra cima de mim Traz teu peito a minha cola, teus braços coasas de querubim Veja daqui a pouco, estudantes e professores ocupam a Assembleia Legislativa. Música 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 Poucas aberturas de sol em meio a muitas nuvens na cidade de Uruguaiana hoje à tarde As máximas podem alcançar os 18 graus São Borja tem condição de tempo semelhante Mínimas hoje foram de 7 e a máxima pode alcançar os 19 Em Alegrete as temperaturas devem cair ao longo da noite A máxima à tarde atinge os 20 graus Música 14 de junho é o dia mundial do doador de sangue A data foi instituída em 2004 2004 pela Organização Mundial de Saúde E segundo a OMS, mais de 81 milhões de unidades de sangue são coletadas por ano Mas apenas 27 milhões em países de média e baixa renda Onde vive 82% da população mundial Em Porto Alegre, o Hospital de Pronto Socorro da capital precisa de doação de sangue de todos os tipos A demanda mensal do HPS é de cerca de 400 bolsas Mas com as baixas temperaturas o estoque também diminuiu Podem ser doadoras pessoas entre 18 e 64 anos que estejam em bom estado de saúde E que não tenham tido hepatite depois dos 10 anos Também é preciso pesar mais de 50 quilos Não ser usuário de drogas e não ter feito piercing Tatuagem ou endoscopia nos últimos 12 meses Para realizar a doação é preciso apenas apresentar um documento de identidade Pesquisas apontam que a maioria dos professores não tem formação específica na área em que dão aula no ensino básico O Ministério da Educação deve lançar no segundo semestre um programa de vagas para qualificar esses docentes Mas o cenário preocupa, como nos mostra a reportagem da UCS TV, nossa parceira na Serra Gaúcha Daniela é formada em História e Licenciatura há 13 anos A 9 trabalha com outras disciplinas além da específica de formação O desafio de se preparar para outros conhecimentos Além dos dedicados nos 5 anos de graduação Acaba trabalhando os aspectos da interdisciplinaridade no profissional Mas é claro, é sempre um trabalho a mais No concurso, quando a gente passa, a gente já tem a noção de que a gente vai ter que trabalhar Eu imaginava que era algo mais integrado, como era antigamente estudos sociais Mas não, me assustei um pouco no início porque não tinha nem noção do que trabalhar em Geografia Porque na Faculdade de História a gente não vê Na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Lúcia, localizada na zona rural de Caxias do Sul Onde Daniela leciona, são no total de 40 professores Desses, 7 dão disciplinas nas quais não são formados Três são de História e lecionam em Geografia e Ensino Religioso E os outros quatro são de Matemática e dão aula de Ciências da Natureza Não acredito que isso chegue a comprometer totalmente a aprendizagem Mas ele pode ser ampliado e qualificado Que é a nossa grande busca também com o Plano Nacional de Educação Aliás, a gente já melhorou muito Na disciplina de História, 39,9% do total de professores que lecionam nas escolas públicas de todo o Brasil São formados na área em que atuam Em Geografia, esse número chega a 37 No entanto, algumas disciplinas preocupam por apresentarem deficiência de formação específica É o caso da disciplina de Física Que 68% do total de professores não possuem licenciatura na área Dos mais de 518 mil professores das escolas públicas de todo o Brasil Pelo menos 200 mil dão aulas em disciplinas nas quais não são formados O Ministério da Educação anunciou medidas e prometeu a oferta de 105 mil vagas para a formação de professores No segundo semestre de 2016 São 20 mil nas universidades federais 4 mil nos institutos federais E 81 mil com formação à distância pela Universidade Aberta do Brasil Nós estamos vivendo um processo de desmotivação em relação à profissão Não só à busca da profissão docente Como na própria atuação docente Essa iniciativa, ela tem que nos desafiar a pensar Para que nós possamos superar essa situação Que é o apagão no momento Mas que nós possamos ter perspectivas de superação disso num futuro breve O governo ingressou com uma ação civil pública Com pedido de liminar para garantir o acesso às escolas ocupadas por estudantes Há mais de um mês Segundo o movimento Ocupa RS Cerca de 150 permanecem ocupadas Já a Secretaria de Educação contabiliza 98 estabelecimentos No entanto, mais de 2.500 escolas estaduais A maioria funciona normalmente No início da tarde de ontem Os representantes dos alunos participaram de uma audiência de conciliação No Fórum Central da Capital Eles tentam garantir uma nova rodada de negociações com o Executivo Apesar da promessa de repasse de 40 milhões de reais para as escolas Os estudantes presentes na audiência Dizem não ter tido avanços nos pedidos de retirada da Assembleia Legislativa Do projeto de lei 44 Que trata da criação de organizações sociais para a administração de órgãos públicos E do PL 190 Que institui o programa Escola Sem Partido Ele não tem nos dado garantia nenhuma E inclusive quer parar com as negociações Então a gente está aqui justamente para que a gente possa voltar a negociar Até que a gente possa ter uma garantia Até o ensino público de qualidade No entanto, com o movimento completando um mês O governo do estado decidiu agir judicialmente A ação civil pública pede a desocupação das escolas em todo o estado Com o objetivo de garantir a continuidade do ano letivo Mas propõe como alternativa a permanência dos estudantes nas escolas Desde que as aulas sejam retomadas Nós esperamos que Quando os estudantes receberem a notificação do oficial de justiça Em relação ao cumprimento dessa medida liminar Que essa retirada ocorra de forma pacífica O último recurso seria o uso da força policial Mas nós vamos empreender todos os esforços no sentido de que isso não ocorra A ação prevê ainda a cobrança de multa diária de 100 mil reais Por grupo de estudantes em cada escola que não realizar a desocupação Professores do CEPER Sindicato e estudantes do estado Agora ocupam o centro administrativo e também a assembleia legislativa As manifestações iniciaram ontem à noite Depois de encontros de negociações sem avanço Na sede administrativa do estado as portas amanheceram fechadas E os funcionários ficaram do lado de fora Cerca de 60 professores do CEPER Sindicato não permitiram a entrada Dos funcionários no prédio principal na ala sul do centro administrativo do estado Fernando Ferrari hoje cedo O grupo participou de uma reunião com a secretaria da educação no fim da tarde de ontem Sem acordo na negociação salarial decidiu ocupar o prédio É impossível caracterizar como uma negociação O governo somente reafirmando o que já tinha reafirmado Todas as entradas estão bloqueadas O governo suspendeu as negociações com o CEPERS Até que o prédio seja desocupado Na assembleia legislativa a ocupação é de estudantes E também iniciou ontem à noite Na vigília mantimentos foram trazidos para os alunos Cerca de 40 estudantes permanecem no saguão de entrada do Palácio Farroupilha Nesta manhã a porta principal foi fechada Mas por seguranças do parlamento Para impedir que mais estudantes secundaristas tenham acesso ao prédio Uma comissão de 4 alunos foi recebida pelo líder do governo Deputado Gabriel Souza e outros deputados Para pedir a retirada do PL 44 O projeto que possibilita a parceria do governo Com organizações sociais nas escolas e outros serviços públicos O que os estudantes chamam de privatização Eles condicionam a saída da assembleia a um encontro com o governador José Ivo Sartori Até agora não foi feito esse diálogo A Secretaria de Educação já anunciou que não quer mais dialogar conosco E a gente quer hoje ter uma garantia de audiência com o próprio governador Que está há 35 dias ignorando o fato que tem 150 escolas ocupadas No adiamento da votação do PL 44 Eles estão solicitando que a gente faça isso somente no ano de 2017 Ou seja, não estão avançando para a não retirada do projeto Mas sim para o adiamento Eu estou indo agora ao Palácio Piratini Vou conversar com o governador e com os demais membros do governo Para apresentar essas reivindicações E voltar com uma resposta positiva ou negativa aos estudantes A presidente da assembleia espera que a casa possa mediar o conflito É uma casa pluripartidária Eu diria que aqui não estamos discutindo e jogando partido por partido Nós estamos jogando por uma causa que é muito importante Que é a educação do nosso estado Se eles não saírem? Olha, se eles não saírem nós vamos continuar negociando Eu acredito que nós vamos ter que achar um denominador comum Que fique bom para as duas partes A ocupação das escolas estaduais e a greve do CEPER Sindicato Já dura 35 dias Os municipais da capital deram início a uma greve Que pode durar até 3 dias A categoria não aceita a proposta de reajuste salarial da prefeitura E espera uma nova oferta nas negociações previstas para as próximas horas A adesão à greve nos serviços municipais é parcial Na escola Porto Alegre as aulas foram garantidas pela direção E os professores que não aderiram à paralisação Também na escola de educação infantil Picapau 130 alunos tiveram aula normalmente A exemplo da unidade de saúde Santa Marta A prefeitura informa que os atendimentos em postos e hospitais Seguem garantidos nesta terça-feira A concentração dos municipários foi em frente ao passo municipal Eles cobram uma nova proposta da prefeitura de Porto Alegre Que quer pagar o reajuste salarial de 9,28% em quatro parcelas A última em janeiro do próximo ano Primeiro que a gente já considera que o parcelamento já carreta perdas E a última parcela ainda fica para um próximo governo Que nós não sabemos quem vai ser A prefeitura deve se manifestar sobre a greve e as reivindicações Em uma reunião marcada para esta tarde Com o Comitê de Política Salarial Composto por vários secretários municipais Vale do Rio Pardo tem uma tarde de sol entre muitas nuvens Em Santa Cruz do Sul o mínimo hoje foi de 6 e a máxima atinge os 20 graus Em Santa Maria a quantidade de nuvens vai diminuindo ao longo do dia Máxima de 19 hoje à tarde Em Cachoeira do Sul condição de tempo semelhante E temperaturas máximas não passando dos 18 graus na região Maquete traz de volta a magia do circo em Novo Hamburgo É o que você vai ver a seguir A região da Campanha Gaúcha registra céu nublado com aberturas de sol hoje Em Bagé a temperatura máxima chega aos 18 graus Em Pelotas as máximas serão atingidas no período da noite Os termômetros também devem marcar 18 graus Em Rio Grande pouca amplitude térmica Pela manhã a mínima foi de 12 e a máxima não ultrapassa os 15 graus hoje Você certamente já ouviu falar do nome de Jorge Luiz Borges Mesmo que não tenha lido nenhum único texto da sua autoria Isso porque é quase unanimidade que o escritor argentino É considerado um dos mais clássicos da América Latina Pois há exatos 30 anos Jorge Luiz Borges deixava esta vida para entrar na história E quem nos fala mais sobre ele é o apresentador do programa Cantos do Sul da Terra da FM Cultura Demetrio Xavier Olá Demetrio Pediu-me que procurasse a primeira folha Apoiei a mão esquerda sobre a portada E abri com o dedo polegar quase pegado ao indicador Tudo foi inútil Sempre se interpunham várias folhas entre a portada e a mão Era como se brotassem do livro Agora procure o final Também fracassei Apenas consegui balbuciar com uma voz que não era minha Isso não pode ser Jorge Luiz Borges 30 anos de morte de Jorge Luiz Borges Será que pode existir esse livro de areia Que não tem início nem fim Esse livro que é uma própria expressão do infinito Será que é possível, por exemplo, um duelo Em que os duelistas sejam as armas E não os homens E os homens sejam as armas das armas E elas os usem para ajustar as suas contas Que estavam guardadas há muito tempo Talvez sim, talvez seja possível Porque esse poeta, esse contista Esse ensaísta Que nunca escreveu um romance E que nunca ganhou um prêmio Nobel Lembrou Porque ele não inventa isso Ele descobre isso A partir do latim Que inventar e descobrir São sinônimos A partir daí Jorge Luiz Borges Com a sua imaginação Com seus espelhos Com seus labirintos Com seus duelos de cutigeiros Com a sua cegueira Com a sua dissolução impressionante Do tempo e do espaço Com a sua criação de universos paralelos Com seu Aleph Com o seu El Sur São tantas obras Devem estar vindo tantas À cabeça de vocês Ele foi inventando E descobrindo Grande parte da literatura Do nosso sul da terra E a essas alturas Onde estará Jorge Luiz Borges Vamos lembrar do que ele próprio disse Sempre imaginei Que o paraíso Será uma espécie de biblioteca A Cicea Borges Essa é a nossa dica de hoje E de sempre Do sul da terra Obrigada Demetrio Xavier Os famosos circos Que eram montados No centro da cidade de Novo Hamburgo No Vale dos Sinos E que divertiam adultos E crianças Hoje em dia Já não são mais vistos Mas um hamburguense Busca trazer a história E a magia do circo Através de uma maquete Confira a seguir Grandes picadeiros Animais ferozes Malabarismos E várias carretas Que levavam o circo Para várias cidades Esses espetáculos Eram o grande entretenimento Do público Mas com o passar do tempo Novos números Mais elaborados E modernos Mudaram a estrutura do circo E reformularam o espetáculo E para os artistas Que faziam parte Dessa época E sentem saudades Do circo A moda antiga Uma solução Aqui em Novo Hamburgo Está sendo construída Uma maquete Que retrata o circo Tradicional brasileiro Pelo essercense Everton Anchieta Então eu fui equilibrista No Vostok Eu fui trapezista Eu trabalhei Eu fui domador De leões também Os leões que eu tinha Eram filhos Dos leões do Vostok O tempo que podia Ter animais Então aquilo ali Foi um sonho Para mim E o sonho Se torna realidade A cada novo elemento Trazido à maquete O essercense Conta que sua Grande realização Seria a criação De um verdadeiro Museu do circo Com histórias Fotos E documentos Para lembrar a época Mas enquanto isso Não é possível Todo o empenho Do artista Fica nos detalhes Da maquete O motivo é para Para relembrar O circo tradicional Brasileiro A moda antiga Porque já não se vê Mas o circo brasileiro Está morrendo Então tu olhando aqui Tu te lembra De todo o tempo Do circo Daquele circo da antiga Quando se podia ter bicho Animais Atrações Então ele é um circo Zoológico Show E fazenda Um circo brasileiro Tradicional De picadeiro Nada de modernismo É moda antiga mesmo É tipo que um sonho É um encanto A maquete é montada Através do apoio Das crianças Que doam brinquedos Como carrinhos E caminhões Que são usados Para montar as carretas Além dos animais Que representam As grandes feras Quem quiser me ajudar Na construção Da maquete Ou também alugá-la Para expor Pode entrar em contato Pelo número 92660723 Não deixar o circo morrer Esse é o meu objetivo Relembrar o circo Tipo se tem alguém Novo Hamburgo Que relembra o circo E se alguém Sou eu Através dessa maquete O circo é uma coisa Sadia Alegre É um espetáculo Sem malícia Como eu digo Ele é um espetáculo Para criança De 0 a 100 anos De idade O canal aberto Volta amanhã Novas informações No jornal Segunda edição Às 7 da noite Mas antes Vamos prestar Uma homenagem A mais um escritor Porque além De hoje Ser a data De falecimento De Jorge Luiz Borges Também é de um consagrado Autor gaúcho Simões Lopes Neto Há exatos 100 anos E é em homenagem A ele Que a gente Encerra essa edição Com Milonga Simões Lopes Neto De Renato Borghetti A seguir Vem aí Plano de Jogo Uma boa tarde Para você E até amanhã Música Música Amém. Amém.